A questão 47 diz o seguinte, essa aqui é batida, a gente fez tantas lá nas questões de termodinâmica, tantas questões de máquinas térmicas, que essa aí também é tranquila, é só ter cuidado com a pergunta que ele está fazendo. Uma máquina térmica opera entre dois reservatórios térmicos, como mostra a figura abaixo. Reservatório quente, reservatório frio, e aqui essa máquina está realizando o trabalho. Opa, 47, aqui ela está realizando o trabalho. Ele disse que a cada ciclo, a máquina recebe mil joules do reservatório quente e rejeita 300, joules do que? Mil watts, a máquina recebe mil watts do reservatório quente e rejeita para o frio 300 watts. O que a gente sabe? Que a potência total, de vermelho que chama a retenção, potência total é igual à potência útil, vamos dizer assim, mais a potência que é rejeitada à fonte fria. A potência, como é que eu posso chamar? Desperdiçada não. A potência para o reservatório frio. Para o reservatório frio, vamos chamar assim. Daí a gente conclui o seguinte, se eu estou recebendo mil e estou jogando fora 300, então, de cabeça, minha potência útil é igual a 700 watts. Pronto, é isso aí. O que é que ele quer saber no problema? Ele quer saber qual é aproximadamente o trabalho em quilojoule em meia hora de operação. Eu sei qual é a potência útil e quero saber qual é o trabalho. O trabalho é o que é utilizado de forma útil. Então, o trabalho é o que eu uso como potência útil. Mas tem que lembrar que potência pode ser calculada como sendo o trabalho dividido pelo tempo. Então, potência útil vai ser o trabalho dividido pelo tempo. Se eu quero saber quem é o trabalho, Então, o trabalho é igual a potência útil multiplicado pelo tempo. Para você encontrar em joule ou quilojoule, tem que lembrar que deve trabalhar no sistema internacional. Então, se a potência útil é 700 watts, lembre-se que o watts é joule por segundo. Joule por segundo é watts. Então, o tempo, na hora de escrever aqui, tem que estar expresso em segundos. Se ele fala que o tempo é igual a meia hora, Então, você conclui que deve ser 1.800 segundos. Então, quando você multiplicar aqui, as unidades, segundo e segundo corta, por isso tem que converter, tá? E sobra apenas joule. Então, você conclui que o trabalho vai ser igual a 700 vezes 1.800. E vai dar 1.260.000 joules. Pronto. Isso é o que vai dar quando você multiplicar. Só que ele quer a resposta em quilojoule. A gente viu que toda vez que aparece quilo, quilo quer dizer mil. Então, eu posso tirar esses três zeros daqui e escrever quilo no lugar. Então, trabalho é igual a 1.260 quilojoule, que é a resposta certa. Então, a resposta certa está aqui. Opa! Está certa, está aqui. E a resposta, então, é a letra E. Alguém falou alguma coisa aqui. Potência dissipada. Eu não gosto do termo dissipada, porque dissipada parece que se perdeu. Eu não gosto da ideia de se perder. Então, eu não gosto do termo dissipado. É a questão minha de definição. Geralmente, o pessoal usa dissipado mesmo, mas eu não gosto de falar dissipado, porque a potência não se perde. Ela apenas se converteu em uma outra maneira, uma outra energia que você não pode reutilizar. São as minhas chatistas com as definições da física. Embora os livros escrevam desse jeito. Você está correto em falar dissipada. Eu evito falar para não pensar que a potência se perde. E aí, você gostou deste vídeo? Se você gostou, clique em gostei. E deixe o seu like. Inscreva-se em nosso canal para acompanhar mais vídeos como esse. Para ter acesso ao curso de física completo, acesse o link que está na descrição deste vídeo. Gostou? Deixe seu gostei. Não gostou? Deixe seu não gostei. Escreva seu comentário. A gente pode melhorar. Vem com a gente. Vem com o FísicaInterativa.com Aprender Física de um modo fácil. Vem! Vem com o Física de um lado.